...geral da equipe. Começando o exercício, Daniela Hipólito. É, e ela, a Daniela, nessa entrada, ela costuma fazer seguida de mais dois exercícios, que são esses que ela está executando agora. Normalmente ela não para na entrada. Agora, quando ela sente que não vai dar para seguir, ou que está um pouquinho fora da direção, aí ela executa esses exercícios separados para não correr o risco de cair. Como agora? Agora ela teve um grande desequilíbrio. Esse desequilíbrio, o juiz pode tirar até três décimos. Uma queda são cinco décimos, então é um desequilíbrio grande, que quase equivale a uma queda. O Brasil que somou 143.732 pontos, Andréa. Pois é, e poderia ter somado mais um, tirando a queda da ginástica anterior, e essa queda agora da Daniela, é um ponto a menos na equipe. A prata ficou com a equipe canadense, que somou 144.347, e o ouro com as americanas, 148.982 pontos. É, e o que mais dói é que o Brasil ficou bem pertinho da prata, né? Qualquer erro que as ginásticas não tivessem tido, com certeza essa prata era nossa. E aí a saída, rondada flique, duplo mortal grupado. Vamos ouvir a brasileira.